Olá, boa noite. Meu nome é Flávia, sou psicóloga clínica aqui da cidade de Arce, do interior do estado de São Paulo. Eu vim falar um pouquinho do curso, do MaterOnline. Por que eu escolhi o MaterOnline? Começando, né, desde o início, eu, quando eu tive a minha gestação, eu passei por um momento difícil de escolher entre gestar minha filha e trabalhar, enfim. Abrir mão de muita coisa e no meu perpério não foi difícil. Tive uma depressão pós-parto muito séria, diagnosticada tardiamente também, e fui buscar saber mais informações do que era o perpério, do que era a depressão pós-parto. Foi quando eu descobri o Instituto MaterOnline e me interessei pela formação, né? Só que, antes de fazer a formação, eu comecei a acompanhar o Instituto pelo Facebook e pelas mídias sociais, né? Comecei a participar de lives ao vivo, fiz um minicurso antes, né? E aí, fui pegando uma grande confiança no Instituto, porque a gente sabe como é difícil fazer uma graduação, uma formação online, né? Mas aí, a partir do minicurso, eu tive um amparo muito grande e comecei a criar uma confiança muito intensa, né? E foi quando eu decidi fazer a formação. O que mudou na minha vida? O que o MaterOnline me ajudou? Primeiro, a me descobrir dentro da psicologia, né? Devido a essa minha dificuldade, eu creio que não só minha, mas como de todas as mulheres, descobrir a psicologia perinatal me fez entender muitas coisas que estavam acontecendo comigo no meu perpério. Entender que a culpa não é minha, né? Que a mãe, ela se culpa demais. Entender muitas coisas relacionadas ao perpério que eu não estava entendendo, eu não sabia o porquê. Muitas vezes me culpava, né? Porque eu não sou uma boa mãe. Enfim, o que eu quero com isso? A partir dessa minha formação, eu quero também levar informação às outras pessoas. Porque assim como eu, mesmo psicóloga, não sabia da formação de psicologia perinatal, ainda muita gente não sabe. Eu quero levar informação às pessoas, eu quero ajudá-las a passar por esse momento com menos intensidade, com menos dor. E assim como o MaterOnline me ajudou, mesmo não intencionalmente, né? Antes da formação, porque eu acompanhei muito. Eu acompanhei lives, eu acompanhei todas as mídias sociais. E aí eu fui entendendo, fui me interagindo, fui buscando mais e mais até a formação. A formação é excelente. Tive um amparo, tenho um amparo muito bom do curso. Todo mundo me pergunta. Então, assim, eu quero continuar me especializando, me informando para poder, assim como eu mudei a minha vida, minha forma de ver a gestação, parto, porpério, eu quero com isso também auxiliar outras mãos. Tive um amparo muito bom do curso. Obrigado.